E aí galera do canal, beleza? Aqui, fazer mais uma parte aí do vídeo de Easy Farm, só que essa vai ser bem rapidinho, tá? É porque eu vi aqui agora e eu tenho que fazê-la rápida, uma Iron Heart, tá? 5 links, beleza? Por que 5 links? Porque quando você faz uma profecia, galera, um item único, quando você faz a profecia dele e ele vira o outro item, ele carrega os sockets e links para o outro item, entendeu? Vocês vão reparar isso quando eu completar, tá? Então é o Iron Heart, 5 links, vale 5 caos, eu comprei por 5 caos, tá? Você consegue comprar por 5, que é o preço dele legal, 5 caos, 4 caos, ou você compra um com nada mesmo que está aproximadamente... Deixa eu ver aqui para vocês... Iron Heart, Crusader Blades, tá 1 caos, beleza? Tá gravando aí? Tá gravando, beleza? Iron Heart, beleza? 1 caos, aí você compra uma Battle Hardener, 17 caos, tá? A profecia, ou você pode fazer aquele esquema que eu falei de deixar ativo aqui e esperar aparecer uma mais barata, tá? Você pode fazer esse esquema aí, ó, aparecer uma de 15 aqui, ó, pode estar comprando também, uma de 7, beleza? Só esperar que aparecem mais baratas, galera, tranquilo? E o mapa que você vai fazer ela, chama Colonades. É esse mapa aqui, ó, Colonades Map, beleza? Ele é um mapa T11, tá? Tá? Custa um caos só, então você gasta aí, vamos pôr de zoa, você gasta 20 caos pra tudo, tá? 20 caos pra tudo. Só vender isso aqui, isso aqui é mais um item de profecia, ó. Quem já quiser uma dica aí dos próximos capítulos, né? Mais um item de profecia. A profecia dele custa um caos, a... Ele mesmo é um caos, e a... E ele feito vale 15 caos pra mais, né? Então... É bem de boa, hein? O cara saiu. Botei por 15 de novo. Vambora. Vou voltar pra lá pra mostrar pra vocês. Eu morri pro boss pra... Me poder gravar o vídeo, né? Deixa eu só voltar pro jogo. Eu vou fazer a profecia. A profecia... Igual eu mostrei pra vocês, né? É essa aqui, ó. Ela chama Battle Hard, né? Beleza? A minha já tá ativa aqui. Como eu falei pra vocês, eu gravei meias pressas, tá? Que eu ia fazer, aí eu lembrei de gravar o vídeo, tá? Então aí, ó. Battle Hard, né? Ativa com a Iron... Desculpa. Com a Iron Hearts no inventário. Beleza? Vamo lá. Vamo só matar o boss. Que eu mostro pra vocês como vai ficar a armadura. É bom você pegar os cinco links. Mas se não achar, pode pegar com o que você achar aí mesmo. Boss mata facinho, né? Dependendo da sua build aí. Como é que ela tá? Você é uma... Um T... Um T... É, ó. Ela transformou na The Iron Fortress. Você viu que era Iron Heart, transformou em Iron Fortress. Detalhe agora, é uma Iron Fortress, cinco links, tá? Vou pôr aqui pra vocês, voltar pro monitor. Vamo ver, ó. É, ó. 65 caos. Beleza? Por ser cinco links, ó. Se não for cinco links, 44 caos. Beleza? Então, você tem um ganho de caos aí, só pra você conseguir pegar umas cinco links. E isso você pode fazer com qualquer item único, tá? Então, é isso aí, galera. É que você pode, por exemplo, sair com 111 de strength. Você não coloca 111, coloca 110, né? Procura, ó. Uma Exalted. Beleza? Eu vou colocar vender por uma Exalted. Vou ver se alguém aparece. Se aparecer, eu coloco aí pra vocês, pra vocês estarem vendo. Ó. Uma Exalted. Beleza? Então, é isso aí, galera. Provando pra vocês que o método funciona. Eu já fiz o... Eu mostrei a foto do outro. Aí, no próximo vídeo de Easy Fire que eu vou fazer, eu vou mostrar a foto de eu vendendo essa armadura. Pelo preço que eu vender, né? Às vezes, pode ser um Exalted. Pode ser sem caos. Mas, lembrando que eu gastei de 19 caos, né? Então, no mínimo, eu vou vender por 80 caos. Então, você ganha aí... 60 caos, né? De graça, assim, fazendo em... Quanto tempo que eu demorei? Uns cinco minutos? Quatro? Então, é isso aí, galera. Detalhe, minha dica de sempre em todo vídeo de item único, item que varia preço demais, né? É você não... É você não fazer muitos. Você faz um pouco, deixa, espera vender. Depois, você vende mais. Depois, você faz mais, tá? Que assim, você evita de ficar com muito item preso. Beleza? Então, é isso aí, galera. Depois, eu vou ensinar vocês o... Desses amuletinhos aqui. Tá? Isso aí tem muitas partes ainda pra fazer. Tem outras profecias aqui também, pra brincar e tal. Tem outras coisinhas aqui pra eu mostrar pra vocês. Beleza, galera? Fica ligado aí no canal. Deixa o curtir, ativa o sininho, pra ter mais dicas de farm e de outras coisas do paizinho aí. Beleza? Que esse jogo é muito bom. Difícil demais, mas é muito bom. Tá? Fiquem ligados. Tamo junto, galera. É nóis. Bom jogo pra vocês. Muita saúde aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado.